A Polícia Militar de Divinópolis descobriu uma fábrica de sabão em pó falsificado em Divinópolis. Foram encontradas 24 toneladas de matéria-prima para produção de sabão falsificado e quase 10 mil caixas já embaladas para o comércio. A reportagem é da TV Alterosa do Centro-Oeste de Minas. A fábrica clandestina de sabão funcionava nessa rua que é uma das mais movimentadas de Ermida. O local passou a ser investigado pela Polícia Militar depois de uma denúncia anônima. Ao abordar o motorista que fez uma entrega no local, a PM teve a confirmação. Na primeira entrevista ao condutor desse caminhão, ele falou que estava transportando madeira, pallet. Contudo, ao verificar, eu detectei que o caminhão estava bastante sujo, com sabão em pó. Diante disso e diante da denúncia, nós deslocamos até o local aqui e deparamos com essa fábrica de falsificação aqui, de sabão em pó. No galpão, a polícia encontrou 7 mil caixas de sabão que já estavam embaladas e prontas para entrega. Nessas bags, 24 toneladas de matéria-prima e 10 mil embalagens de uma das marcas mais famosas do mercado. Na esteira de produção, a polícia encontrou 17 funcionários embalando o sabão. Os funcionários, as pessoas que estavam trabalhando aqui, a gente vai qualificá-los no BO. E os dois responsáveis pela contratação, ou seja, o encarregado e o motorista de caminhão, eles estão sendo presos e serão encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Divinópolis. Fiscais da Receita e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. O encarregado pelo galpão e o motorista foram presos em flagrante. Eles vão responder por falsificação e associação criminosa. Galpão novinho, tem até cheiro de tinta. E ao conversar com os funcionários, a polícia militar descobriu que o sabão era embalado aqui há pouco mais de um mês. E um fato chamou a atenção da PM. Mesmo a fábrica estando localizada no município de Divinópolis, todos os funcionários são da cidade de Nova Serrana. O que leva a PM a acreditar que os verdadeiros responsáveis fazem parte de um grupo que está agindo na região centro-oeste. Outras operações dessa natureza ocorreram em Pará de Minas, Bom Despacho, Nova Serrana, São Gonçalo, um anterior a essa em Divinópolis. Então a gente acredita que o foco é Nova Serrana. Nos dois últimos meses foram pelo menos três apreensões de sabão falsificado na região. No dia 25 de junho, a polícia apreendeu 28 mil caixas de sabão que estavam nessa carreta bordada na BR-494, próximo ao trevo de acesso à BR-262 em Nova Serrana. De acordo com a PM, o motorista preso contou que seguia para o estado de São Paulo após carregar o veículo em um galpão que fica em Bom Despacho. No dia seguinte, a fiscalização foi até a cidade e apreendeu mais 30 toneladas do produto. O material estava em um galpão no bairro Nossa Senhora de Fátima. No dia 2 de julho, mais uma fábrica clandestina descoberta em Bom Despacho. Dessa vez no bairro Chacras Mirantes, próximo à MG 164. Cinco pessoas foram presas no local. Vai migrando, né, à medida que vão sendo descobertos, aí eles vão procurando outros locais.